Está lançado o equipamento revolucionário. Com ele, você e sua família terão na televisão acesso a mais de 55 canais. Basta um simples toque no seu controle remoto. É o receptor analógico e digital VisionTec VT4000. Na sua memória, mais de 28 canais analógicos, 19 canais digitais, 8 canais de rádio e muito mais. E o mais importante, sem pagar nada pelos canais. Você pode encontrar o seu receptor analógico e digital VisionTec VT4000 pelo telefone 0-11-3609-1022 ou nas melhores lojas de todo o Brasil. VisionTec, a conquista da melhor imagem.